E aí galera, tudo bem? Chegando mais uma vez aí no canal, aqui é o Nerd Negro, vou estar fazendo mais um vídeo agora Dessa vez vamos falar de um filme assim muito legal, no qual eu assisti já há um tempo atrás Eu fiz uma resenha desse filme já para o blog no qual eu tenho, então vou deixar a descrição logo abaixo aí do vídeo Chama-se O Grande Desafio O enredo desse filme se passa em meio aos anos 30 Na época em que os Estados Unidos estavam sofrendo uma grande crise econômica, ficou conhecida como a Grande Depressão Nessa época foram deixados vários efeitos no país e em uma cidade do Texas, o professor Thompson Que era um ativista político da faculdade de Healy Forma um grupo de debates que um dos diferenciais desse grupo é ter uma mulher Algo que naquela época era uma inovação, ou seja, ninguém colocava as mulheres Então automaticamente já tem o empoderamento da mulher já sendo colocado em pauta nesse filme Tal grupo de debates sai para um monte de viagens em competição com outras universidades O professor Thompson ensinava aos seus alunos que seus opositores eram apenas eles mesmos Então uma das partes empolgantes do filme é quando ele ensina para os seus alunos o seguinte Primeiramente, acredite no poder das palavras, porque ele dizia Quem é o juiz? O juiz é Deus Por que ele é Deus? Porque ele decide quem ganha ou quem perde e não o meu adversário Quem é o meu adversário? Dizia ele E a resposta era, ele não existe E por que ele não existe? Porque ele é apenas uma voz discordante da verdade que eu falo Ou seja, ele tinha a questão de que se você falar a verdade e mostrar a verdade aos seus opositores Não tem como eles vencerem você Então o que acontece? A equipe de debates da faculdade de Healy se torna imbatível Sendo convidada a debater com várias outras universidades A universidade de Healy era uma universidade exclusivamente de negros E foi convidado a debater com a universidade de Harvard Como é mencionado no filme O debate que causou um maior impacto foi que Como o assunto era na verdade o seguinte Os negros frequentarem as mesmas universidades que os brancos Esse era o tema do debate E na época em que se passava o filme por volta de 1930 Ocorria muitos linchamentos de negros O preconceito racial era muito grande O professor que ensinou eles, que formou um grupo de debates Promovindo em sigilo reuniões para a criação de um sindicato de arrendários e trabalhadores de terra E ele enfrentava grandes dificuldades Pois o comunismo não era aceito naquele tempo Tanto que em uma de suas reuniões foi invadida Por opositores que acreditavam que eles estavam ali Ele teve que enfrentar até mesmo o xerife daquela cidade Sendo preso depois Uma coisa que se você olhar, ver o filme lá Não vou muito além Para que não dê spoiler Para que você possa assistir aí também Esse filme e ver que é muito legal Mas uma parte eu não posso omitir aqui Que eu acho que é o ápice desse filme Na qual cria o nome assim O grande debate Que é quando um dos seus alunos Um aluno de 14 anos Que é o James Farmer Junior É um dos momentos mais emocionantes Que ele fala o seguinte Fazemos e temos os deveres a fim de fazer o que queremos fazer Ele dizia No Texas Eles lincham os negros Meus companheiros e eu Vimos um homem amarrado pelo pescoço E incendiado Pedurado em uma árvore Nos dirigimos através de um linchamento E ficamos abaixados do carro Olhei para os meus companheiros E vi o medo em seus olhos E pior A vergonha Qual foi o crime que esse negro cometeu Para ser enforcado Sem julgamento Em uma floresta escura Cheio de nevoeiro Foi ele Seria ele um ladrão Seria ele um assassino Ou apenas um negro Foi ele um parceiro Um pregador Seus filhos por um acaso esperariam em casa E quem fomos nós Para apenas estar lá E não fazer nada Não importa o que ele fez A multidão era o criminoso Mas a lei não fez nada Apenas deixou Nos deixou com a pergunta O porquê Meus adversários Não diz que nada Que corrói o estado O estado de direito Pode ser moral Mas não há estado de direito No sul dos Estados Unidos Não Quando os negros Quanto aos negros São negados Habitação Escolas E hospitais Não Quando Estamos sendo linchados E Santo Agostinho Disse o seguinte Uma lei injusta Não é uma lei para todos O que significa Que eu tenho o direito Até mesmo o dever De resistir Com a violência Ou a desobediência civil Você deve orar Para que eu Escolha Simplesmente a segunda Sendo aí o ápice Então Da fala desse aluno Na qual no final Tem um final Bem empolgante Aí o filme Fica como recomendação E Se você gostou Do nosso comentário Deixa um likezinho De que gostei Se não gostou Também dê um toquinho De que Não gostou Tá ok De qualquer maneira Siga o canal Nos adicione Assim Se gostou Mande Repercute esse vídeo Nas redes sociais Mande para os seus amigos E assim por diante Falou Sonar de negro Fui Mande para os seus amigos E assim por diante Mande para os seus amigos Mande para os seus amigos